Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Rolls2b. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como adicionar galerias de imagens no seu site com o Elementor, utilizando a plataforma do WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar a página do painel do WordPress. Então, já estou aqui no painel. E o que nós vamos fazer em seguida é acessar uma página com o Elementor. Então, nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral, e vir na aba de páginas. Vamos clicar. Será, então, aberto a aba de páginas. Aqui vai ter todas as páginas que você tem criado. Eu ainda não tenho nenhuma. Eu vou criar uma nova para esse vídeo. Porém, você pode entrar em qualquer uma que tenha o Elementor. Então, o que eu vou fazer é vir acima, clicar em adicionar nova página. Será aberto o editor de páginas. E aqui, vamos ter a opção de adicionar título. E eu vou colocar como página tutorial. Então, vai ser apenas um nome de exemplo. E agora, depois de colocar o título, nós vamos acima, clicar no botão editar com o Elementor. Será, então, aberto a página do editor do Elementor. E aqui no lado esquerdo, então, vai aparecer todos os blocos do Elementor e do Elementor Pro, que é o Elementor Pago. E o que nós vamos fazer, então, aqui a página está em branco. E logo no meio, aqui, eu vou clicar no ícone de mais. Escolher uma estrutura. E vou escolher a primeira. E que vai ter uma estrutura base apenas para a gente poder estar seguindo esse tutorial. Então, agora, para adicionar a galeria de imagens, o que nós iremos fazer é vir aqui no lado esquerdo. E a galeria de imagens, ele vai ficar um pouco mais abaixo. Então, no começo, a gente tem a opção dos básicos. Em seguida, nós temos o Pro, que são os recursos pagos. Aqui tem um sistema de portfólio e galeria mais profissional, então, com mais opções. Porém, como eu falei, ele é pago. Então, você tem que pagar para usar. Porém, eu vou diminuir. E aqui, nós temos a opção geral, que é gratuito também. A opção de galeria básica. Então, nós podemos utilizar essa galeria básica para adicionar no nosso Elementor. Claro, ela não tem tantos recursos quanto a galeria do Elementor Pro, junto com o portfólio. Porém, ela vai servir. Então, após adicionar, ele vai aparecer, então, aqui no lado da esquerda, a galeria de imagem. Ele vai pedir para a gente selecionar a imagem. Aqui, você pode clicar em adicionar imagem. Ele vai abrir a aba de enviar arquivos ou a biblioteca de mídia. E você vai no seu computador e vai pegar todos os arquivos que você quer, colocar na galeria e vai arrastar aqui para dentro. Então, eu já selecionei quatro arquivos. Então, para soltar, ele vai fazer o upload dos quatro arquivos. Então, aqui, ao clicar, ele já vai selecionar cada um. Então, é só clicar em cima dele e ele vai ficar selecionado. E abaixo, já mostra quantos itens foram selecionados. E após selecionar todos, eu vou vir no lado da direita e clicar no botão criar uma nova galeria. Aqui, você pode colocar quantas imagens você quiser na galeria. E, após adicionar a galeria que fala editar galeria, vai mostrar todas as minhas imagens. E tem o campo de legenda. Então, se a gente quiser, a gente pode colocar um textinho referente à imagem. E vai ser a legenda dessa imagem. Então, coloquei uma legenda em cada imagem apenas de exemplo. E após colocar as imagens da galeria, basta vir no lado da direita e clicar no botão inserir galeria. Prontinho. Agora, foi adicionado a galeria com sucesso. E a gente tem algumas configurações que a gente pode fazer. Primeiro, é o tamanho da imagem. Então, você pode selecionar como vai ser o tamanho que você deseja para essa galeria. Então, as imagens dessa galeria. Você pode selecionar o número de colunas. Então, dependendo da quantidade de imagem, você pode colocar o número de colunas. E ele vai mostrar uma configuração. Vai depender de você. Tem a opção do link. Se você quiser, você pode colocar uma página em anexo como link. Porém, aqui, se a gente deixar na opção de arquivo de mídia, ao clicar na imagem, ele vai abrir as imagens da galeria para a gente poder ver. E tem a opção do lightbox, que é quando eu clico. Isso aqui é o lightbox. E o padrão, você pode deixar assim ou pode desativar. Então, ao clicar, não vai acontecer nada. E tem a opção de ordenar. Ele vai apagar o padrão. Então, 1, 2, 3, 4. Você pode colocar aleatório. Ele vai, então, 3, 2, 4, 1. Ele vai botar aleatório à ordem. Nós temos a opção acima de estilo. E aqui, nós conseguimos configurar o espaçamento entre as imagens. Então, vem o padrão. Você pode colocar personalizar e escolher qual vai ser o espaçamento entre as imagens. Então, pode deixar mais fino ou mais grosso. E também consegue configurar a borda. Então, você pode colocar uma borda para cada imagem. E aqui na borda, você consegue colocar a largura da borda. A cor. Então, você pode alterar a cor da borda. Assim como também pode arredondar a imagem com a borda. Fica tudo ao seu critério. E abaixo, tem a opção de legenda, onde a gente pode clicar. E aqui, editar a legenda. O primeiro é se a gente quer exibir ou ocultar. Se ocultar, ele não vai aparecer nenhuma legenda. Mas, se você quiser, você pode exibir. E aí, você vai mexendo no alinhamento. Então, onde vai ficar aparecendo essa legenda. A cor do texto da legenda. A tipografia, onde você consegue alterar a fonte do texto. O tamanho, o peso, transformação, estilo. Então, você consegue fazer essas configurações. E o Text Sheldon, que seria a sombra do texto. Por essas configurações, você ainda pode ir no avançado. E aqui, no avançado, é para configurar o layout, que é o margem, o pending, a largura, o alinhamento. Esse é o padrão de todo o avançado de todos os blocos aqui do Elementor. Então, essa é a galeria que a gente pode criar. Não é uma galeria das mais avançadas. Porém, você pode colocar diversas imagens. E ele já vai servir como uma galeria muito boa. Tem alguns ícones específicos para a galeria. Então, se você quiser, você pode adicionar algum plugin add-on do Elementor. Que adiciona uma galeria melhor. Mas, aqui, vem padrão do Elementor. É essa, para você poder utilizar. E após criar a galeria, basta salvar a alteração. Então, para salvar a alteração, Vim abaixo, no lado esquerdo, e clicar no botão atualizar. E prontinho. Após atualizar, agora já foi salvo e adicionado na sua página corretamente. Então, eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal, para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau! E tchau!